Olá galera, hoje nós estamos aqui na cidade de Piedade de Karatinga E quem pediu pra gente registrar aqui Piedade de Karatinga Foi o nosso amigo Marcos BRC Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos chegando aqui na cidade de Piedade de Karatinga, Minas Gerais É isso aí, o canal por perto chegou aqui na cidade de Piedade de Karatinga Eu sou Rodrigo Henrique e esse é o nosso canal por perto Sempre visitando aí alguma cidade, algum distrito Mostrando algum lugar para vocês E hoje nós estamos aqui em Piedade de Karatinga Vamos conhecer um pouco aqui dessa cidade? Vambora? Então se inscreva aí no canal, deixe seu like Deixe seu comentário e vamos juntos aqui conhecer Nesta linda cidade, mais uma cidade aqui registrada pelo canal por perto Tá beleza? E você, conhece Piedade de Karatinga? Já esteve aqui? Já passou aqui? Conhece alguém que mora aqui? Ou você mora aqui? Então deixa aí nos comentários para a gente ficar sabendo Se você conhece Piedade Ou se não conhece Se não conhece Eu te convido a conhecer agora aqui com o canal por perto Piedade de Karatinga Que fica pertinho de Karatinga É muito perto mesmo E se você ainda não é inscrito no canal por perto Eu te convido a se inscrever Conhecer o nosso trabalho Toda semana estamos em um local Em uma cidade diferente Tá beleza? Hoje nós estamos aqui em Piedade de Karatinga E amanhã quem sabe podemos estar aí na sua cidade É só você se inscrever Acompanhar o canal Ficar ligado aí Sempre tem novidades aí para vocês no canal por perto Siga a gente também no Instagram A gente também tem o Instagram do canal É arroba canal por perto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos conhecendo aqui um pouquinho das ruas Necessidade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos passando aqui no centro da cidade Aqui tem a sede da polícia militar Essa é a igreja aqui, Nossa Senhora da Piedade Aqui da cidade de Piedade de Caratinga É isso aí então meus amigos do canal Por Perto Vamos continuar vendo mais um pouquinho aqui da cidade de Piedade de Caratinga Já mostramos algumas ruas aí pra vocês, mostramos a igreja, a praça ali que está em reforma E agora a gente vai continuar vendo mais um pouquinho aqui das ruas, tá beleza? Então vambora? Acompanha aí com a gente É isso aí então galera, vamos continuar vindo mais um pouquinho aqui das ruas E você vai acompanhando aí com a gente, tá beleza? E deixe o seu comentário aí se você está gostando aqui da cidade Se você está gostando aqui do onde a gente está passando E aí 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 Estamos dando uma volta aqui no centro da cidade E quem segue à direita aqui vai lá para a cidade de Ipanema e à esquerda para o Rio Preto É isso aí galera, continuando mostrando para vocês aqui um pouco das ruas aqui de Piedade Caratinga Hoje a gente está registrando aqui um pouco de Piedade de Caratinga, Minas Gerais 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 Mais uma vez, galera Não se esqueça aí de Deixar o seu like no vídeo Comente aí O que você achou de piedade de Caratinga Comente também de qual cidade você é Pra assim a gente estar sabendo aí Onde o canal perto está chegando, beleza? E a gente Sempre está fazendo esse registro aqui pra vocês Cada semana a gente está num local diferente Estamos passando aqui agora Perto do... Em frente ao Poço Saúde Por aqui também fica a prefeitura Em algum local aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aqui é a Avenida Nossa Senhora da Piedade. E essa outra rua aqui, Travessa Edelvina de Jesus. E essa é a cidade de Piedade de Caratinga. Então, galera, essa aqui foi a cidade de Piedade de Caratinga. Está registrada mais uma cidade de Minas Gerais aí no nosso canal, beleza? Se você gostou aqui da cidade de Piedade de Caratinga, deixe seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo, né? Para mostrar a cidade de Piedade de Caratinga para mais pessoas. E isso ajuda muito o canal também, tá beleza? Então, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus aí e até o nosso próximo vídeo. A cidade de hoje foi Piedade de Caratinga. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.